Gil e Companhia, essa loja teve uma ideia maravilhosa, por isso que é um sucesso. Ponta de estoque das grandes grifes do shopping. Roupas bárbaras, mais bárbaras, com preços muito mais bárbaros ainda. Gente, tudo que você tá vendo é ponta de estoque de grandes grifes. Se tiver assim, ou é, entendeu, não tem mais a cor, ou mudou a estação. Gente, não importa o porquê. O que importa é que a Ju e Companhia é uma loja imensa, com preços que você tá vendo aí, né? Gente, são uma loucura. Você para que não dá pra acreditar. Agora, olha, só pra você saber, vem ônibus de função pra cá. É uma loucura. Olha, tudo isso que você tá vendo, com preços. Tem roupa de 5, tem roupa de 10, tem roupa de 15, de 20. Coisas loucas, coisas loucas. Você estava em vitrine de shopping, gente. Então, é uma peça que não tem, sabe? Tem defeito, mas são coisas impecáveis. Olha, a Ju e Companhia, às vezes, tem até peças de 2, 3 reais. Acredite que fizeram. Então, esse sucesso todo tá aqui, esperando você. Quer comprar muita roupa com pouco dinheiro? Vem pra cá conhecer. Alameda, 2º Sargento, a sala de férias 381, no Parque Novo Mundo. Telefone 69674733. Abre de segunda a segunda, das 10h às 18h, das 9h. Não importa. Não importa. Todos os dias, gente. Onde você pode comprar? Olha o lindão de roupa que tem. Com preço, arrebatadores. É a Ju e Companhia. E quer saber de uma coisa? Eu vou te dar. Muitas coisas que eu te mostrar. Muitas coisas que eu te mostraram.